olá pessoal olha só hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse quadro aqui olha só o quadro romântico é uma árvore e um casal apaixonado embaixo da árvore e vamos lá vamos para o vídeo então agora eu vou mostrar a lista de materiais que vocês vão usar para fazer essa pintura olha antes olha só o meu fundo eu coloquei que um cenário de pinturas é o da minha série de animes de mangás então é o goku e o naruto e vamos lá para a lista de materiais primeiro um quadro aí eu tenho aqui um quadro pequeno tamanho 30 por 40 eu gosto de usar uma bandeja para fazer algumas misturas de tinta eu coloco aqui para misturar pode ser qualquer tinta mas é eu peguei tem que ter um branco tem que ter o preto tem que ter o azul e o vermelho eu vou usar para fazer para misturar com a azul fazer o roxo a gente vai usar a cor roxa quem tiver a cor roxa não precisa do vermelho agora mas vai precisar do vermelho para fazer a árvore eu vou usar essa fita também ela vai ser importante nesse tipo de pintura é uma fita crepe um pincel grande um pincel médio e um pincel com bota pequena para fazer os detalhes da árvore eu vou usar também uma escova de dentes velha para para respingar a tinta fazer as estrelas vamos embora para o vídeo e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto